Bom dia a todos, a todas, a todos que estão aqui conosco, que vão hoje compartilhar com esse exame de qualificação da nossa querida Ana Rosalda Troncoso, nossa aluna de mestrado no programa de pós-graduação e memória social. Eu queria, inicialmente, agradecer muitíssimo a presença de Ana Rosalda Nunes de Abreu, que tem uma trajetória pela arte fílmica, que vai se contribuir certamente com as suas considerações para o bom andamento, o melhor andamento do trabalho da Ana Rosalda. E também agradecer ao Diego Silva, a nossa panela do arquivo, que vai, com certeza, trazer bons aportes para o trabalho dela. Eu queria, antes de a gente, de fato, dar para o iniciado, agradecer e solicitar ao Eliezer, como co-orientador dessa dissertação, que leve à frente essa reunião, até pela minha limitação hoje, pelas condições de saúde. Mas eu estou aqui presente, e a gente vai conversar ao final da apresentação. Tá bom? Eliezer, por favor. Obrigada. Obrigado, professora Evelyn, te desejando melhoras. Esse tipo de percalço a gente não gostaria de passar, mas a gente tem que passar e acontece. Bom, com a gratidão, enfim, muito obrigado aos colegas que aceitaram o convite, professora Ana Paula Nunes de Abreu, da Universidade Federal do Recompra do Baiano, ou da Bahia, e também Diego Barbosa da Silva, doutor e pesquisador, servidor do Arquivo Nacional. Então, hoje, dia 31 de agosto, nós estamos aqui nesse exame de qualificação da mestranda Ana Rosauro de Medeiros Trancoso. Ana Rosauro traz um projeto de qualificação intitulado Abordagem de Ensino da Linguagem Antivisual do CineDuc, na construção da memória social da juventude gostosense. E esse projeto, enfim, eu e a professora Evelyn, estamos compartilhando a orientação na linha de pesquisa memória e linguagem e nós estamos tendo essa oportunidade de articular um pouco da trajetória da Ana e também as possibilidades teóricas que trabalhamos na linha, tanto de memória e discurso. Ana, eu já vou te dar a palavra, você tem de 15 a 20 minutos para fazer uma apresentação e depois disso nós vamos dar a oportunidade para os membros da banca. por favor, Ana. Eu vou só compartilhar a tela aqui. Está tudo certinho? Sim, com tela cheia. Está certinho. Ótimo. Bom, vou dar início à apresentação do projeto de dissertação de mestrado a abordagem de ensino da linguagem audiovisual do CineDuc na construção da memória social da juventude gostosense, agradecendo, assim, enormemente a banca examinadora, né? Ana Paula, que já me acompanha, assim, há tantos anos nessas oficinas do CineDuc, com quem eu já aprendi muito. Doutor Diego, que aceitou, assim, prontamente esse convite, está aqui com muito entusiasmo, né? Meus orientadores, professora Eliezer, sempre me motivando com alegria, com entusiasmo, e a professora Evelyn, assim, incansável nessa orientação, incansável com os questionamentos que me fazem crescer, aprender cada vez mais. Estou mudando aqui. Ah, foi. O sumário dessa apresentação do que eu vou estar falando aqui hoje, primeiro eu vou apresentar o CineDuc, Cinema e Educação, a motivação para pesquisa, a questão da pesquisa e os objetivos, a fundamentação teórica utilizada até, então, falar sobre memória, análise do discurso, a importância da educação audiovisual, um pouquinho sobre São Miguel do Gostoso, análise de uma cena e considerações preliminares, que é uma pesquisa que está em pleno do curso aí. Bom, o CineDuc, Cinema e Educação, é uma entidade com mais de 50 anos de existência e é pioneira no país brasileiro na transmissão da linguagem audiovisual para o público em fontes juvenil e professores. A abordagem do CineDuc, ela, sempre foi freiriana, né? O conhecimento se faz, o processo é muito importante do aprendizado e sempre, assim, ocupado mesmo em estar sensibilizando o olhar de diversos jovens pelo país inteiro. As imagens que eu coloquei ao lado, uma é o logotipo do CineDuc, por isso, a cor laranja da apresentação para combinar com a nossa elefantinha e a margem abaixo é da minha relação com o CineDuc, que começou aos nove anos de idade, quando eu estava na escola e o CineDuc apresentou um projeto lá onde eu tive a oportunidade de estar fazendo um vídeo desde o roteiro até a montagem, que na época era em Super 8, né? Aos 21 anos de idade, eu ingressei no CineDuc como professor audiovisual e tive a oportunidade de viajar pelo país inteiro com grupos mais diversos de jovens possíveis e vendo essa sensibilização do olhar, esse olhar crítico, então, a partir daí, eu tenho o pressuposto de que a abordagem do ensino audiovisual do CineDuc fortalece a identidade, contribuindo para uma consciência crítica. E, a partir desse pressuposto, a questão da pesquisa é qual a contribuição do CineDuc na construção da memória social da juventude gostosense. Assim, nosso objetivo geral é investigar a contribuição da abordagem de ensino da linguagem audiovisual do CineDuc na construção da memória social da juventude gostosense. E os objetivos específicos, apresentar a abordagem de ensino audiovisual do CineDuc, analisar os discursos no filme Contador de Casos, realizado pelo jovem de São Miguel do Gostoso, que fica no Rio Grande do Norte, e foi realizado em 2013, e problemar a construção da memória social materializada na discursividade do filme Contador de Causas. Essas imagens, a de cima é uma cena do filme, e a que está abaixo é do making of, os jovens com a mão na massa. Para atingir esses objetivos, a fundamentação teórica em memória social, a gente está estudando Maurice Halbachs com memória coletiva, a lei da asma com memória cultural, na análise do discurso, Michel Pechet, que é o fundador da análise do discurso da linha francesa, em New Orleans, que é a pioneira no Brasil nos estudos da análise do discurso da linha francesa, e Suzy Lagasse, que na análise do discurso ela expandiu para a materialidade, além da língua, da palavra e da escrita, para a materialidade do discurso filme. Essa imagem que eu coloquei ao lado foi porque, quando eu iniciei o mestrado, eu tinha a sensação de que fazer pesquisa era uma coisa muito solitária, mas agora não, eu vejo que estou muito bem acompanhada com muitos pensadores e a dissertação vem a ser uma composição desses pensagens. Maurice Halbachs trabalha memória coletiva, a memória individual é permeada por diversas memórias. para ele é impossível a existência de uma memória individual, uma vez que nós somos seres sociais e estamos em constante relação uns com os outros. Além disso, a gente tem a memória dos nossos ancestrais e para ele também é fundamental o contexto social em que essa memória está sendo construída. Michel Polak trabalha memória e identidade, identidade e memória são duas faces de uma mesma moeda. para ele a identidade, a memória estrutura a identidade e é muito importante para ele, ele estuda muito como e por que a memória se materializa, quer dizer, os fatos se materializam em memória. Além da ASMA, memória cultural, memória cumulativa e memória funcional, quando elas são permeáveis e a garantia de uma renovação de saber. A memória funcional, ela está vinculada com o momento vigente, ela é viva, ela é habitada, é na relação do aqui e agora com todas as outras memórias. e a cumulativa, ela é vinculada às ciências históricas, ela é inabitada, mas é um manancial para que a memória funcional, para que o indivíduo possa recorrer à memória cumulativa, para até se legitimizar ou se transformar e estar em constante construção. E esses estudos todos, eles têm vários pontos em comum, eles se entrelaçam, e dentre eles, eu escolhi, estava falando aqui, que a memória fica em esquecimento, que a memória é inacabada e que ela existe em relação. Esse saber cultural, identidade, memória herdada, memória coletiva, tudo isso vai se construindo a memória social, que é transdisciplinar, que é viva, que está também inacabada, em processo. Essa imagem que eu coloquei aí são pessoas de São Miguel do Gostoso, que a gente vai ver daqui a pouco. Na análise do discurso, eu escolhi essas frases, o trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência humana, de Enio Orlândia. E essa frase é forte para mim, porque enveredar por esse caminho, desse estudo da análise do discurso, é estudar o ser humano na sua essência. A cadeia significante, é importante ressaltar que na análise do discurso, os elementos significantes não são considerados, tendo como parâmetro, o signo. Mas a cadeia é significante, o que permite ao analista buscá-los sempre em relação de movimento, de estabelecimento, de relações, de Suzy Lagasse. E é nesse sentido que eu vou estar analisando o filme Contador de Causas. Suzy Lagasse traz essa composição fílmica com várias materialidades, que na relação delas é que vai se construindo significado. E na relação, o enunciado, ele não é analisado sozinho, mas em relação que se faz o significado. O processo, a palavra... Desculpa, gente, meu cachorro. O processo, a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim, a palavra em movimento. A prática de linguagem com o estudo do discurso observa-se o homem falando. E é nesse ponto que eu encontro muita afinidade com o Cine Duque, porque a abordagem do Cine Duque também leva em conta esse processo de construção do discurso. Mas, assim, qual a relação da abordagem de ensino audiovisual do Cine Duque em São Miguel do Gostoso com a fundamentação teórica? Então, para ilustrar a minha fala, eu vou colocar uma rápida edição que eu fiz de cenas de making-off e entrevistas realizadas. Câmara! Câmara! Sem nascer, ficando em cima desse país. Ação! Tinha um caboclo, contador de causa, contador de causa engraçado, que o padre... depois de arracar a risada, o Lachão Moelho do Céu Gostoso. Assim a minha avó contava, um veneno de fundo. Aí a vida era achar graça. Começa na próxima sexta-feira a primeira mostra de cinema de São Miguel do Gostoso. Um evento cultural, mas com forte impacto social na região. Em sala, as oficinas abordam a origem do cinema, técnicas de filmagem e de produção. Transformou tudo aqui em volta da rede, que a nossa vida praticamente mudou. A gente não tinha noção que seria esse universo todo que a gente hoje tem, que hoje foi possibilitado para nós. A juventude, principalmente, estava muito ociosa, não tinha muito o que fazer. Depois da morte de cinema, alguns desses jovens, agora fazendo os cursos audiovisual, aí procuraram outro caminho, foram estudar, foram fazer faculdade, foram trabalhar, saíram daquela rotina de não fazer nada e agora estão fazendo alguma coisa. Eu, antigamente, não tinha tanto olhar para os filmes, tipo, eu chegava, olhava os filmes, nossa, hoje em dia não, a gente tem essa preocupação porque a gente sabe como é a produção dos filmes, a gente sente na pele o que foi que as pessoas passaram. A gente não imaginava um dia estar o nosso filme numa tela para a nossa comunidade ver, a gente vai passar por isso outras vezes porque nosso objetivo é continuar fazendo cinema com gostoso. Não tem limite, cara, não tem limite. Espero atingir muita coisa com a galera aqui. Bom, aí a gente pôde estar vendo essa memória herdada, essa valorização da identidade, da autoestima, a análise, a crítica, como que isso repercute e o impulso para o futuro. Vamos falar um pouquinho de educação audiovisual. Aí eu escolhi para homenagem a Ana Paula aqui presente a foto de cima, somos nós duas numa oficina há uns 10 anos atrás em Tiradentes. a foto de baixo é uma outra colega nossa também, dando aula para crianças. E eu vou falar uma frase de Rosália Duarte que se o domínio dos códigos que compõem a linguagem audiovisual constitui poder em sociedades que produzem e consomem esse tipo de artefato, é tarefa dos meios educacionais oferecer recursos adequados para aquisição desse domínio e para ampliação da competência para ver, do mesmo modo como fazemos com a competência para ler e escrever. Então, já é reconhecida a demanda dessa educação audiovisual até pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular e que o Cineduc vem fazendo desde 1970. Agora, falando de São Miguel do Gostoso, para mim, é uma cidade de contrastes, é uma vila de pescadores que tem forte influência de turismo. Por quê? Ela é localizada na considerada esquina do Brasil, que tem um vento maravilhoso para esportes como o kitesurf, por exemplo. Então, ela tem aproximadamente 10 mil habitantes, até hoje, desde 2013, mais ou menos isso, 100 quilômetros distantes da capital, uma vila de pescadores, tem atividades rurais, tem até aquela famosa feira enorme, toda segunda-feira. O turismo nacional e internacional é muito presente, religiosidade, tem muita religiosidade católica, já pendendo para o evangelho. Acesso limitado à cultura nacional e internacional, isso em 2013, que a Mostra de São Miguel do Gostoso já trouxe uma abertura maior em relação à cultura. E educação municipal estadual básica, não tem universidade, não tem hospital. E agora nós vamos analisar a cena de um filme Contador de Causas, que eu coloquei na minha pesquisa, mas que a gente não viu a cena. Então, rapidinho. de uma semana de uma semana Nessa cena, a gente vê um plano sequência, um plano sequência é um plano sem cortes, demarcado por recortes na trilha sonora. Na verdade, eu coloquei um palacinho do plano anterior, porque, como o Suzy Lagas já fala, é na sequência, na composição, que a gente vai entendendo o significado. E o interessante é que esses segundos do plano sequência são tão recortados pela trilha sonora também. E eles têm uma anedota com a realidade do povo nordestino. E eu pude analisar uma intericonicidade, um conceito de Curtin, que é um atravessamento de outras imagens já vistas, lembradas ou esquecidas, que se relacionam e produzem novos sentidos. Por isso, eu escolhi essa imagem do mestre Vitalino, que traz aquela imagem bem parecida com aquele casal com a penca de filhos. Considerações preliminares. Na análise do discurso, ela revela o interdiscurso. O Sineduque evoca a memória discursiva do grupo de jovens. A análise do discurso revela ideologias, modos de viver, características psicológicas. E o Sineduque instrumentaliza os jovens na produção no discurso audiovisual. E se instrumentalizar, vai além de equipamentos, mas ensinando como fazer, pensando, refletindo. Percebe a análise do discurso, percebe e investiga a construção de uma memória social. E o Sineduque fortalece a identidade e auxilia na construção da memória social. E tanto na análise do discurso quanto no Sineduque, a ênfase é no ser humano e no processo de construção do discurso. E assim eu termino a minha fala dizendo muito obrigada. Obrigado, Ana. E nessa nossa introdução, que já tem, enfim, mais de um ano, você sempre traz para nós essa experiência de se comunicar com arte. Muito interessante essa sua apresentação. Então, eu quero dar oportunidade aos membros da banca e eu vou começar, então, dando oportunidade para a Ana Paula. Ana Paula, para você fazer suas considerações, a Arruíra, a Ana Rosaura, e te agradecendo muito por estar aqui. Deixa eu desligar meu microfone. Eu começo agradecendo imensamente também. Eu queria saber se eu tenho tempo, porque eu fico com medo de sair desinvestando aqui falando. Fique à vontade. Eu me organizo. Tá. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite para participar dessa defesa da qualificação da Ana. É uma honra poder acompanhar a sua pesquisa, fruto de uma prática que eu vi florescer e com quem eu aprendi tanto também. Mas também é um desafio com o seu trabalho de uma amiga tão querida, né? E aí, desafio, aceito, Caio, estou buscando contribuir de alguma maneira. Eu estendo os meus agradecimentos, então, à orientadora, professora doutora Evelyn e o co-orientador, professor doutor Eliezer. É um prazer conhecê-los, junto do meu companheiro de banca, o doutor Diego. Embora eu seja do Rio de Janeiro também, eu falo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como o Eliezer já me apresentou. Mas esse pedacinho de chão e Rio Paraguaçu também cheio de causas, né? E que me acolheu há 12 anos. Então, fico feliz de ver o processo de gostoso. Eu nunca fui nessa experiência do Cine Duque para Gostoso, mas acabei tendo uma parceria na Mostra Manduca, que eu faço lá no Recôncavo. Eu peço licença, então, para falar de uma maneira mais livre, afetiva, não só como um posicionamento político mesmo, seguindo a Bell Hooks, Grada Quilomba, contra uma pretensa imparcialidade, universalização do conhecimento, que compreende o mundo de forma dicotômica. e se aproximando do conhecimento acadêmico, do prazer, da alegria, da vida cotidiana. Mas também porque era assim que nós, as ANAS, conhecidas como as ANAS, quando trabalhávamos juntas, experimentávamos a educação, né? De maneira fundamentada, é claro, mas também muito intuitiva, com sensibilidade, muita escuta. E como a ANA já começou aqui, inclusive, na apresentação, né? Nós praticávamos muito do que eu só fui entender, teoricamente, mais tarde, e eu fico feliz de estar aqui tentando contribuir com esse processo da ANA também. Bem, sem mais delongas sobre o projeto, eu começo parabenizando, né? Pelo esforço reflexivo sobre a sua própria práxis, que é algo menos comum, né? Do que eu gostaria de ver na academia. Isso tem um potencial muito grande, né? Quando a gente pensa a nossa própria prática dessa forma. E por buscar sistematizar um pouco da metodologia do CineDuc, com esse recorte de trabalho em São Miguel de Gostoso. Porque o CineDuc, embora tenha 50 anos tem bons trabalhos acadêmicos sobre a ONG, como ela já fala no projeto, mas são muito mais de uma linha histórica, descritiva, do que dessa reflexão sobre a metodologia, com essa visão de dentro, né? Eu mesmo descrevo um pouco da metodologia na minha tese. Minha cachorrinha que está aqui me perturbando. Com essa visão... Desculpa. Eu mesmo descrevo um pouco dessa metodologia na minha tese, mas eu analiso outros materiais, né? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Também queria parabenizar por ter várias referências femininas na sua bibliografia. Até contei. 10 mulheres pra 15 homens ali. É um número expressivo, né? Que me deixa feliz nesse universo acadêmico ainda tão pouco equânime, né? Bom, então tenho muitos pontos positivos que ainda vou falando ao longo da minha fala, mas você também não me convidou, né? Só pra eu ficar elogiando. Então, vamos lá. Partindo pra algumas coisas, comentários, observações, né? Que podem contribuir. Então, de toda a parte teórica, eu vou... Gente, a cachorra começou a se resolver me perturbar justamente na hora que eu comecei a falar. De toda a parte teórica, eu vou me concentrar naquela em que eu posso contribuir mais, né? Que diz respeito à cinema e educação, à metodologia do ensineador e à análise do filme ensino. Mas antes, eu queria fazer um comentário, na verdade, escutá-la melhor, né? Mais, sobre a estrutura. porque ela traz, inclusive, na apresentação, a questão de pesquisa, né? Do projeto, com a contribuição da abordagem de ensino da linguagem audiovisual do Cineduque na construção de memória social da juventude gostosense. E daí, eu fiz três dimensões, né? Pra discorrer. A abordagem do ensino da linguagem audiovisual, memória social e juventude, né? Gostosense. Então, o objeto de pesquisa tem o Cineduque sua metodologia de um lado e do outro essa juventude, a reflexão teórica mais densa, né? A construção da memória social e quanto a análise do discurso também como um instrumental teórico aí pra você chegar ao seu resultado da investigação. Mas, da forma como apareceu pra gente, veio a primeira teoria, metodologia e objeto. Na verdade, isso é muito subjetivo, né? Fica só a minha impressão, assim, de talvez na minha cabeça, né? Fosse mais fácil integrar o objeto ao longo de toda a reflexão teórica, apresentando, né? Trazendo mais elementos dele logo, né? De cara, mais recheada do que aparece rapidamente na introdução. Eu vou pedir licença, gente, desculpa, porque eu vou ter que prendê-la, porque ela já pulou aqui na cadeira rapidinho. Tá impossível de me concentrar com essa bicha. Ela tava lá. Ana Rosaura, só pra aproveitar enquanto a Ana Paula não vem, acho importante você fazer uma anotação pra não deixar de responder a cada um dos pontos que a professora Ana Paula tá trazendo. Desculpa. Desculpa, gente, mais uma vez. É uma ilusão que ela ia ficar quieta na sala. Então, deixa eu pegar a minha cola. Tava falando da estrutura, né? dessa apresentação do objeto, né? Você faz isso, na verdade, demonstra essa preocupação tentando associar as questões que vão surgindo com referencial teórico no início, já com sua análise final, né? Por exemplo, eu até marquei a página 8, em que você fala da história do personagem gostoso pra exemplificar a memória funcional. Então, você já vai trabalhando, né? Pra os elementos, né? Do seu objeto pesquisa já tentando aí desde o início. Mas, eu senti falta de conhecer melhor a relação, né? Dessa experiência que você teve em gostoso pra depois vindo essas pílulas, né? Você associando junto com a referência. Mas, fica como uma impressão, né? Pra ter essa dança, assim, né? Teoria, prática, né? Junto aí do início ao fim. Isso, talvez, fique muito preso, né? A formação e comunicação, né? Com as perguntinhas básicas do quê, né? Começar logo com o quê, o como e o porquê. Eu também acho que a análise do discurso tem um peso grande, né? Na sua pesquisa. Poderia aparecer na sua questão, né? Não sei se conseguiria, né? Uma adaptação pra falar, por exemplo, que a abordagem do Sine Duque contribui na construção discursiva da memória social. De alguma maneira, né? Aparecer algo que tá tão forte no seu texto. E aí, falando de cinema e educação propriamente, né? Logo no segundo parágrafo da introdução, eu marquei na página 4, você fala em transmissão da linguagem audiovisual. E aí você repete essa palavra transmissão diversas vezes, inclusive na apresentação. agora. Ela acaba, pra mim, isso ando muito contraditória com o discurso do Freire, pois ela tá muito carregada da ideia de uma educação bancária, né? Que o professor detentou do conhecimento, transmite o que sabe, né? Pra aquele que não sabe. Então, logo no parágrafo seguinte, você cita Freire, nessa página 4, dizendo que a linha de abordagem do cinema e educação foi freiriana, na qual ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades pra sua produção e sua construção. Então, é sutileza, né? Da escolha, assim, da palavra, mas eu acabo não usando mais a palavra transmissão, algo que é muito corriqueiro a gente usar, né? Falando de educação, mas pra evitar essa associação, né? De... Que o Freire fala tão bem. E aí eu vou pegar agora o texto que eu fui marcando lá pontualmente, né? Alguns comentários. Deixa eu ver. Tem algumas coisas bem pequenininhas que eu vou te passar o arquivo e aí eu acho que fica mais fácil do que comentar algumas coisas. Por exemplo, lá no início você fala do Cine Duque e embora eu saiba que tem, né? Material produzido, inclusive, pela Milene Raquel, falando, né, que no Brasil o Plan Dene recebeu o nome do Cine Duque, pra mim, isso é estranho porque o Cine Duque é como se fosse um resultado, né, desse Plan Dene, do Plan Dene. E no Uruguai também teve um... se desmembrou, né? Enquanto em alguns lugares ficou só essa ação de capacitação, né, de pessoas, em alguns lugares isso foi... teve um legado, né? E aí como um Cine Duque aqui no Brasil e em outros lugares também, como no Uruguai, desenvolveu todo um trabalho, daí surgiu, né, uma ONG, então, coisinhas assim pequenas que na verdade eu, inclusive, confirmaria, né, com Maria Alva, mas eu acho estranho, eu vi que a Milene faz assim, mas sempre entendi de outra forma. É... Então vou passar mais a parte teórica, né, de memória que vocês dominam muito mais do que eu. É... E... na página 13 tem mais uma... alguns pontos, assim, de transmissão, usando transmissão do conhecimento que eu também chamaria atenção, né? na página 15, você ainda falando da análise do discurso, também tem um pouco isso, né, que você fala que emite uma mensagem, o outro quer, recebe, recebe o discurso, em alguns momentos você cita assim, e na mesma lógica, né, da linha freiriana, eu acho que é uma construção, hoje, né, se argumenta muito na comunicação, essa construção nas duas vias, né, de uma relação ali que a gente está o tempo todo na troca. Então, teria só cuidado com algum... São palavras, né, porque o entendimento, na verdade, você demonstra aqui no texto que tem. São umas palavras que eu acho que acabam levando, né, a entender mais para esse caminho. É... E aí, chegando, então, na parte do discurso, deixa eu ver, o discurso não relato. Eu marquei aqui na página 20, quando você fala ou melhor, ouso perceber certo retrocesso ao tempo em que uma câmera era utilizada apenas para registrar imagens e movimentos como no surgimento do cinema. E aí, eu também chamaria atenção para um cuidado com esse discurso mais evolucionista, porque tem muita gente que trabalha com cinema e educação defendendo justamente esse retorno ao início do cinema, quando ele ainda não tinha sido institucionalizado, capitaneado pelo mercado e pelo capital. Um exemplo é o trabalho do Minuto Lumière, que a Adriana Fresquet, o pessoal da UFRJ, o pessoal do Inventar com a Diferença, na UF, que tem a licenciatura em cinema, todos desenvolvem um trabalho assim. Então, os irmãos Lumière, por exemplo, eles eram fotógrafos consagrados, então tinha um domínio dessa linguagem da imagem, não dessa lógica narrativa, de uma montagem, mas tinha ali uma consciência de uma composição da imagem. Então, só cuidado nessa abordagem assim, como um retrocesso. e no final desse pedacinho também, desse parágrafo, você fala que não exercita a compreensão dos elementos da linguagem audiovisual, desfavorecendo uma interpretação crítica. E aí, eu lembro de, assim, que tem duas vertentes, trabalhando com cinema e educação muito forte, uma mais voltada, que eu falo, inclusive, na tese, mais voltada para uma compreensão dentro da comunicação, então tem todo um trabalho da educação, mídia, educação, outras palavras que se aproximam, e que tem essa preocupação muito forte com essa consciência crítica, e o Cineeduc tem uma filiação muito forte. Eu trago um pouco desse históricozinho na formação referencial teórico para o Cineeduc na tese, e tem essa vinculação, mas, ao mesmo tempo, tem um vínculo também com essa outra linha da arte-educação, que é muito representada pelo Bergalar, que já questiona a gente começar a trabalhar com o audiovisual como se estivesse ensinando os jovens, professores que a gente trabalhava, crianças, enfim, a se proteger da linguagem audiovisual. Então, ele faz uma defesa e contra essa perspectiva, então, só para você saber colocar como contraponto, que mesmo o trabalho do Cineeduc está no diálogo, eu entendo assim, no diálogo um pouco entre esses dois lados, porque a gente tinha essa valorização da experiência, da experiência estética, da experiência artista, artística, da sensibilização do olhar, como você fala em vários momentos, mas tinha também essa preocupação crítica mais vinculada nessa linha da educação e comunicação que se preocupa, então, muito mais com a linguagem, né? Então, só para fazer essa ressalva. aí no parágrafo de baixo você fala do YouTube, do TikTok, Instagram, né? São áreas que eu nem domino muito, mas na minha cabeça funciona mais a defesa de uma necessidade de uma reflexão sobre os discursos envolvidos e estimulados com essas práticas do que dizer que eles não têm conhecimento de linguagem. O TikTok, por exemplo, pelo pouco que conheço, é um dispositivo de experimentação de linguagem sofisticada às vezes, né? Eu vejo pelos alunos, inclusive, né? Que trazem muitas referências aí. Então, tem esses, alguns trabalhos, assim, que entram na moda, Os trends da moda, como agora que está esse de colagem, e que usam de uma forma bem sofisticada experimentações, né? Com linguagem. O que eu creio que perdeu muito espaço com essas novas produções é o tempo da contação de causas, né? O tempo da narração, da narrativa, da contação de história. Porque a velocidade das redes pede essa produção de consumo muito mais rápida e volátil, né? E aí, puxando, né, para o seu trabalho, perde esse vínculo, com essa produção de memória. Então, eu chamaria mais atenção para o que tem um texto do Walter Benjamin, que eu acho que você cita em algum momento, o narrador, que ele aborda a experiência e a vivência, né? Essa diferenciação aí e falando da narração, da narrativa, né? Então, acho que pode ser útil para pensar uma defesa mais em termos dessa construção da memória, de um discurso do que a relação da experimentação de um conhecimento da linguagem. Aqui eu marquei embaixo. Nesse mesmo página, na 20, no finalzinho, tem projetos, né? Então, hoje, cinema e educação que se destacam bastante, né? Como inventar com a diferença. que valoriza muito mais essa experiência através de uma pedagogia de dispositivos, né? Do que essa consciência da linguagem com esse fim do olhar crítico, né? Então, só para ter esse contraponto mais uma vez falando, que eu já tinha falado antes ali. nessa parte ainda, eu marco aqui que você fala de verdade social lá no início e depois você abre bastante falando do audiovisual, das redes, né? Desses outros formatos, para no final voltar à verdade social. Eu achei que foi aí um... discorreu bastante, né? Talvez pudesse enxugar para voltar o seu ponto mesmo, né? O seu foco dessa... do conceito que você traz aí no final. Eu peço desculpa, gente, por estar catando, assim, as minhas marcações, mas eu estou com um computador novo em Linux que eu estou aprendendo, estou apanhando tanto para usar e o novo coisa que eu uso aqui do PDF não permite marcar como eu estava acostumada, então fiquei aqui nesse trabalho de formiguinha pegando. Sim, marquei aqui na página e na página você fala 22, 23, você discorre bastante sobre documentário e eu fiquei pensando por que que você investiu tanto falando do documentário se você está analisando a ficção e aí eu penso mais uma vez essa linha de trabalho, né? Com de cinema e educação que eu falei agora, que se contrapõe um pouco, né? Essa ideia do pensamento crítico, vai muito mais na linha do documentário do que o trabalho que você está analisando agora. Então, fiquei mais uma vez pensando que você fazer uma ponte do narrador, do Benjamin, para falar da ficção traga mais frutos, talvez, para você aqui, não que não possa, que tem que tirar a parte do documentário, mas sentir falta mais dessa, por que que não falou mais, da narrativa ficcional, que é o que o seu trabalho traz, né? Já na parte do cinema e educação, que você traz sobre o Cine Duque, você fala bastante da expressão autoral, e eu fico também assim, só pensando que é um termo que já tem uma carga, né, também pesada na história do cinema, se você for pensar, toda a produção falando de autoria, falando da política de autores no cinema, muito ligado a uma relação mais da crítica cinematográfica, que privilegia como se fosse uma distinção, né, palavra que eu queria buscar, e que não é o nosso caso aqui, então, só, eu tinha pensado até numa, numa produção própria, tinha pensado outra expressão, mas, porque eu entendo o que você quer dizer aqui, mas só nessa atenta, porque isso já tem uma carga bem forte, né, de um conceito, assim, trabalhado, né, em cinema, para, se for usar mesmo, né, ter alguma nota aí de como que você está fazendo essa observação, essa apreensão, né. Quando você me cita, né, que eu fiquei, ainda acho, estranho, né, você fala dessa prática reflexiva que eu trago na tese, mas tem essa parte que eu falo da literacia, que traz um pouquinho da, dessa metodologia do Cineduc, né, do que influenciou lá nessa capacitação lá dentro do Plan BN, que, do Gutierrez, que talvez te auxilie aí para falar dessa metodologia do Cineduc, mais do que a parte, né, de material realmente que não vai te adiantar em nada, mas essa parte específica, né, talvez seja útil. E aí, entrando já na, eu estou achando que eu estou me alongando muito, né, na parte da análise em si, eu gosto muito de você ter feito esse trabalho com as imagens, né, as fotografias que você trouxe agora da sequência, sua análise já dá vontade, um gostinho, de ver mais, ouvir mais, né, da sua leitura, né, de todo esse seu trabalho. Então, gosto muito desse uso do seu das imagens e da forma como você traz, né, suas conclusões aí. Mas, eu sugeriria algo que eu aprendi, né, lá com o Nico Amâncio sobre a relação da análise fílmica, um dos grandes desafios que a gente tem é a descrição, porque a gente está tentando analisar algo que é imagem e som trazendo para uma outra, um outro formato, né, uma outra linguagem que nunca alcança totalmente, né, por isso o trabalho com as imagens é tão bom, tão importante. É, e a descrição acaba sendo sempre aquele ponto, como é que a gente coloca, né, o material para poder abordar, fazer análise sem fazer descrição. Então, eu acabei desde esse, dessa fase, né, com o Nico, sempre buscando mesclar a descrição com as conclusões e você separa, né, descrição da sua análise. Nessa mescla, eu acho que fica mais fluido, mais gostoso, fazendo uma brincadeira com a palavra, para o leitor, para a leitora, né, porque a gente, quando, quem vai, né, aqui, você tem disponível o link, né, do filme, é importante que a gente veja, a gente que está na banca, ou quem for ler sua tese, é, e a descrição faz falta, sim, claro, mas eu gosto mais, né, e aí fica também subjetivo, quando tem essa mescla já junto, vindo junto com suas conclusões, sua análise, né, para ser um acréscimo, que aí a gente já viu o filme, mas vê ali a descrição de novo para relembrar, já chegando, né, acompanhando o seu pensamento, né, junto com você. É, gosto muito do que você já tem aqui, mais uma vez, curiosa para ver o, o restante, e fico aqui à disposição para falar mais, né, a gente conversar mais sobre as coisas que eu trouxe aqui, ou sobre essa relação do cinema e educação, e referência bibliográfica, né, porque se você quiser, não sei se é o caso, né, entender essa outra lógica que eu estou falando aqui, que hoje, né, tem uma repercussão, né, grande de cinema e educação, tem tese, né, do Isaac Pipano, tem outras referências, né, que eu posso trazer, mas eu não sei se é o caso. Então, fica, né, essa possibilidade, eu posso te passar tudo mais arrumadinho do que eu falei aqui, né, pontuando, e agradeço mais uma vez, né, estar aqui nesse diálogo com você. Bom, a professora Evelyn permitiu que eu estivesse aqui, né, então eu quero, em nome da professora Evelyn, agradecer muito e registrar essa contribuição sua, Ana Paula, e para o trabalho da Rosaura, né, da Ana Rosaura, das Anas, então, né, que a gente ficou sabendo aqui. Bom, muito importante, você vai até disponibilizar, né, para a Ana Rosaura essas anotações mais específicas, a gente sempre ganha com isso, e, bom, vamos ter uma pauta, né, na nossa interlocução de orientação, com esses pontos trazidos por você, eu quero dar oportunidade para a Ana Rosaura comentarem, por favor, Ana Rosaura. Bom, assim, o professor Eliezer, na hora que você foi prender a sua cachorrinha, ele até me falou, anota os pontos para depois você falar, assim, eu posso voltar a falar os pontos que você disse, mas, assim, eu concordo plenamente, assim, agradeço enormemente as suas contribuições, e é muito interessante isso, porque quando tem muitas coisas que você foi falando, e que, como é importante um outro olhar, né, é fundamental, como que enriquece isso, então, você me apontou coisas, eu, nossa, mas é mesmo, né, e eu não estava vendo, né, e, assim, eu te agradeço muito, sim, eu quero suas referências, eu quero essa contribuição, sim, e eu tenho certeza que vai clarear bastante, por exemplo, quando você falou da descrição e da análise, mas é lógico, sabe coisas que a gente vê quando alguém fala para a gente, né, que estava antes, aí no momento você falou, nossa, mas é lógico, então, assim, eu não tenho exatamente pontos para falar, para me justificar, para, enfim, porque eu concordo com todos esses aspectos que você trouxe e agradeço muito, acho que vai enriquecer muito. Posso só fazer um comentário? Eu agradeço muito, Ana Paula, suas observações e, e, e acho, quer dizer, como é, cada vez mais, eu faço questão de registrar como é difícil o trabalho interdisciplinar daqueles que estão fora, da interdisciplinaridade, acho que é o caminho mais fácil para percorrer e eu, que já estou nessa estrada há algum tempo, percebo a cada dia a dificuldade. Você apontou, e olha que esses cuidados, né, que a gente tem na construção discursiva, isso, para nós que fazemos análise do discurso, isso faz parte do dia a dia. E aí nos passam coisas, né, que são o olhar de outro setor do campo do conhecimento a ponta melhor, né, que foi a coisa da transmissão e é verdade, mas teve, teve uma coisa que mais me chamou atenção nessa, nessa distância, nesse distanciamento interdisciplinar, quando você falou na produção própria. É, que isso não tinha, eu, eu, eu embarquei no discurso apaixonado da Ana Rosaura quando ela queria empoderar aqueles meninos, porque ainda tem essa, quer dizer, embora a gente saiba que trabalho, não é, tem sempre a presença do antor, blá, 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 a gente tem que buscar um distanciamento, a gente tem que conseguir dar um olhar, né, científico para aquilo que a gente está vendo. E a Ana Rosaura é apaixonada por esse negócio, né, então a gente tentar, a primeira grande dificuldade é tentar tirar ela um pouquinho desse foco, né, que não é fácil. Mas quando, quando você falou da produção própria, de fato, isso, isso é um discurso que faz parte, ou é, ou é uma temática apropriada por uma área que não é a nossa, então a gente realmente não percebe, e isso é fundamental que a gente consiga delimitar esses campos de maneira, de maneira mais, mais clara, assim como na, no próprio, na própria análise, numa visão de analista de imagem, né, quando você fala nessa visão contraditória que o retorno hoje tem uma corrente no cinema e educação que privilegia, então, isso, você pode tomar a tendência que você achar mais produtiva, mas é importante que você assinale isso no trabalho, e a gente, por não fazer parte da área, não tinha nem se atentado com esse detalhe, então, eu acho que é fundamental, agradeço, me meti assim para falar agora, eu gosto mais de falar no final, mas eu acho que é importante até para pontuar e para deixar bem registrada como é difícil a gente fazer um trabalho interdisciplinar, porque a gente precisa, sem ser repetitivo e primário, a gente precisa colocar todos os nossos leitores e interlocutores num nível de compreensão tal que eles possam dialogar com a gente, então, é importante que a gente perceba essas contradições ou esses atritos, eu diria, da área, ou divergências teóricas, enfim, é importante que a gente atende, eu agradeço muito, tá? Muito obrigada. Professora, você é orientadora, não está se metendo, não, e a verdade, diga, pode falar. É que eu só lembrei de uma coisinha que eu esqueci de falar, eu confesso que eu fiquei tensa de não ter organizado do jeito que eu gostaria porque eu estou apanhando demais com o computador agora, ainda fiquei sem internet ontem o dia todo, que até contei para, mas, porque está chovendo muito aqui. Eu tinha separado uma referência que eu não faço ideia se vai ser realmente positiva para você, mas, eu citei o fato de vir do Recôncavo, da Bahia, e ter essa relação dos causos também para poder falar da questão do território. Isso está sendo para a gente muito caro, eu faço parte da NDE, a gente está numa fase de repensar o projeto político-pedagógico e estou começando a estudar mais essa parte dessa relação com o território, justificar teoricamente. e aí tem um trabalho da Maranta César, que é uma colega, que era de lá, que agora está na UFBA, que se destaca pelo trabalho com documentário e ela tem uma pesquisa relacionando essa questão do território com a memória, inclusive na pós-graduação lá. e ela trouxe uma referência da Célia Chacriabá que eu acho que pode, lembrei aqui, não sei se seria um caminho, você já traz a questão da identidade, pode ser muita coisa para um mestrado, mas tem um texto dela que chama Barro, Genipap e o Giz no Fazer Epistemológico de Autoria Chacriabá, Reativação da Memória por Educação Territorializada. Então, trazendo também um referencial indígena, a Maranta traz para a gente essa reflexão sobre como a gente relacionar o nosso trabalho de cinema e muito cinema e educação, no caso dela, documentário com o território do recôncavo. Então, como você fala muito de São Miguel de Gostoso, me faz essa ponte. Obrigado por mais essa referência, professora. Eu pedi mesmo para a Ana e acho que é muito interessante fazer esse registro e eu, me chamou muita atenção seu apontamento sobre revisarmos e calibrarmos melhor um pouco de anúncio do objeto no início do texto. Acho que a gente tem a oportunidade de rever isso para o documento final e o leitor entrar mais em contato com o objeto e depois fazer esse percurso usando a sua imagem numa dança de análise ao longo do trabalho. gostei muito desse apontamento e também gostei muito de um apontamento esse que vou defender no nosso colegiado de orientação e conversa com a Ana, que é sobre iluminar ou colocar em evidência a questão discursiva na questão de pesquisa. Acho que foi uma coisa muito interessante que você observou e aí, enfim, a gente não deixar descompasso nessa representatividade da questão de pesquisa com aquilo que ela realmente dá conta no andamento do trabalho. A professora Eve lembrou que a gente comeu mosca nessas seis ocasiões que o termo transmissão apareceu no texto da Ana. Isso é uma coisa que a gente vai corrigir mesmo. e eu entendo que você pode nos ajudar muito nesse atalho para a gente incorporar no texto da Ana essa referência de abordagens relacionadas a cinema de educação, enfim, e antes de localizar a experiência do CineDuc em termos analíticos, a gente pontuar essas abordagens. Você falou de abordagens que, na sua opinião, permitem que a gente localize o CineDuc ali no meio, não é nem daquela compreensão radical de que a gente não tem que abordar algum ensino audiovisual porque não cabe, ou uma outra inversamente radical. eu acho que isso foi importante e muito obrigado, eu queria fazer esse registro de muita contribuição mesmo da sua leitura. Não quero gastar tempo, a gente aqui quer ouvir essa contribuição de vocês, quero dar a palavra para o Diego, Diego, muito obrigado por estar aqui, Diego é um colega de arquivo nacional, mas é um linguista que tem uma reflexão para contribuir especialmente na nossa pegada de análise do discurso. Obrigado, obrigado, Eliezer, obrigado, Evelyn, novamente pelo convite, é sempre um prazer estar aqui podendo conversar com todos vocês, obrigado, Ana, também, por me fazer ler esse texto tão agradável, aprendi bastante, obrigado também a Ana, que a gente não conhecia, mas é sempre bom manter esse diálogo e a gente vai aprendendo muito com as outras áreas. Eu acho que esse trabalho é muito importante porque a gente sabe o quanto é, enfim, duas coisas, fazer educação no Brasil é uma coisa super complicada e audiovisual, e o CineDuc junta essas duas coisas e faz um belo trabalho que a gente, eu admiro muito, já conheci, mas muito pouco, agora tive a oportunidade de conhecer mais, mas é um trabalho muito interessante e o mais, enfim, o mais brilhante nisso é de que há 50 anos você está mantendo isso de uma forma, enfim, com pouco ou quase nenhum apoio governamental, enfim, esse belo trabalho junto à sociedade. Eu tentei fazer, também vou tentar não falar muito porque eu falo demais, tentei fazer alguns comentários assim mais presos ao texto, enfim, vou ou volto, sou assim. Na introdução, eu achei ótimo essa parte da motivação, eu sempre acho que é fundamental essa motivação que faz a gente viver, então você coloca aqui essa paixão toda a sua apresentando, é muito, é bom da gente ver essa sua, enfim, essa sua paixão. Eu só senti uma falta aqui porque eu sei porque eu sei que o Ceneduc era no Rio, mas você não menciona assim, porque já está tão, enfim, já está tão mergulhada nisso e não fala no Rio. Eu falei, nossa, mas será que é o Ceneduc? Aí chegou uma hora que eu fiquei pensando, será que tem outros Ceneducs assim, espalhados? Então, eu acho que é bom dar mais essa situada. E depois, lá na frente também, quando tem uma parte que você traz as referências, você cita as referências de que tem várias pesquisas históricas sobre o Ceneduc, mas você dá uma pincelada muito rápido. Eu acho que podia depois trabalhar melhor, mas eu comento melhor. A questão dos problemas, eu também concordo com a Ana Paula, pode depois, o problema é interessante que a gente, ele dá uma direção, mas ele vai sempre depois sendo ajustado, que a gente vai caminhando, então ele pode depois, esses objetivos podem ser ajustados. Eu já senti uma falta também aqui, talvez já no início, mas depois você fala um pouquinho mais para frente, eu fiquei pensando por que esse filme? Lá na frente, você fala, enfim, uma experiência de Ceneduc, você fala que escolheu São Miguel, porque ele teve, foram várias oficinas juntas ao mesmo tempo, então por isso você acabou escolhendo São Miguel, mas aí eu fiquei na dúvida também lá se essas oficinas eram uns 40 alunos fazendo um filme só, ou se eles faziam vários grupos fazendo vários filmes, ou se você selecionou um filme, eu fiquei nessa dúvida, eu acho que seria melhor colocar também como era essa oficina, como estava esse produto no final, e aí eu acho que seria legal você colocar isso, sinalizar isso, é melhor para o leitor. Essa parte, agora já entrando na parte teórica, eu achei também muito produtivo, engraçado que o que você não fez lá na análise, como a Ana Paula mostrou, você descreveu e depois você analisou, aqui não, você já misturou a teoria com a parte do filme, então isso eu achei ótimo e torna a leitura muito agradável para a gente, achei super interessante você trazer a dona Paulina e aí a gente vê o topônimo do Gostoso, que eu nem, nunca pude imaginar, então uma coisa assim é fantástica, acho que talvez seja um caso único na toponímia, gostei também quando você, enfim, e quando você traz também, quando você destaca que é a risada do Gostoso, ou seja, há uma, você pega esse topônimo e ele vira uma característica da pessoa, ele vira um sinônimo de um sentido de risada, ou seja, de felicidade, as pessoas acabam capturando isso, então de uma pessoa passou por um coletivo, ou seja, é uma, é uma situação de memória muito interessante, esse movimento que ocorre. Enfim, gosto quando você traz os autores todos teóricos, gosto quando você fala aqui na página 8 sobre o acervo de vestidos inabitados, as ciências históricas compõem um acervo de vestidos inabitados pertencente a ninguém, a todos, eu acho que é muito isso, aí na página seguinte eu já pus sardinha aí para o meu lado, trabalho no Arquivo Nacional há alguns anos, eu gosto muito quando você traz como esses arquivos são produzidos, porque esses arquivos são frutos dessa seleção, que se dá também pela memória, tem um viés político, um viés social, cultural e até subjetivo, a gente que no arquivo, profissional de arquivo, ele acaba, por mais que a gente busque uma neutralidade, ele acaba sofrendo isso, ao criar esses pontos de acesso ao documento, ele acaba influenciando pela ideologia de que ele se assujeita, então eu acho que a gente está sempre assim, passando por essa, sofrendo essa seleção, e aí como sujeitos assujeitados, enfim. E eu acho também que aqui o filme acaba sendo isso, o filme é um filme de ficção, mas que ele também faz parte desse arquivo, isso também é interessante, ou seja, ele acaba, ele é um filme de ficção pensado em arquivos, inclusive você faz até uma relação com outro documentário, que foi feito alguns anos antes, lá que aparece a dona Paulina, eu acredito que os próprios, enfim, jovens tenham também bebido dessa fonte, mas ele acaba também entrando, ele acaba tornando um arquivo e acaba, parece que, gerando uma roda da memória ali em São Miguel do Gostoso, então você tem os arquivos, ele documenta, e aí ele acaba voltando, e, enfim, sendo visto e entrando nessa dinâmica toda. Enfim, acho que também quando você traz essa questão da memória funcional e acumulativa, eu acho que é isso mesmo, o filme captura essa memória funcional e transforma ela em acumulativa, fazendo girar essa dinâmica toda. Enfim. Aqui, eu também fiquei numa dúvida, enfim, que eu vou colocando aqui, como você vai trazendo partes do filme durante a teoria, eu fiquei pensando, aí, novamente, como é que se deu essa preparação desse filme? O roteiro foi coletivo? Eu acho que faltou também isso aí, nessa parte de deixar claro como que funcionam essas oficinas, se os jovens se reúnem, se são grupos, se como é roteiro, se eles atuam em todas as partes, se os atores também fizeram parte, enfim, como acho que faltou, faltou explicar isso para o leitor, ainda mais eu que não sou tão familiarizado assim com o trabalho do Cine Duque. Enfim, enfim, eu acho que isso, gosto também quando você traz o Walter Benjamin, eu acho que o cinema de todos, ele tem uma magnitude, assim, porque ele acha que o que mais se aproxima do real, de todas as expressões artísticas, ele está ali, você vê a cena, assim, então é uma, enfim, ele tem essa proximidade, muito interessante. Agora, novamente, quando tem uma parte, enfim, estou indo, voltando, tem uma parte que eu também concordo com a Ana Paula, que me perguntou, chegou uma hora que eu falei, era um filme de ficção e depois você fala muito em documentário e parece que perde ali, então eu fiquei pensando, mas será que é uma parte de documentário? Até que eu parei, falei, vou assistir logo o filme lá no link que você nos indicou. E aí, também, novamente, acho que poderia dizer como foi essa construção, esse trabalho dos alunos, eles foram, eles usaram outros filmes, outros arquivos, outros documentos, ou eles simplesmente, não sei, entrevistaram outras pessoas, como foi essa construção desse filme? aqui, quando você traz a parte também da, enfim, da era digital, eu acho que é, enfim, aí com, enfim, com o TikTok, Instagram, essa coisa, eu acho também bem interessante, são novos desafios para a linguagem audiovisual que isso traz, eu acho que hoje a gente tem uma produção em massa, assim, gigantesca, o digital trouxe isso, então, toda hora as pessoas estão tirando fotos, a gente está escrevendo, produzindo, e aí isso muda completamente a relação que a gente tinha antes com o audiovisual, se pensar, por exemplo, quando há 80, até talvez há 60 anos atrás, a fotografia era completamente diferente, ela tinha um sentido de guardar uma memória, registrar uma ocasião especial, e hoje não, virou uma coisa bem banal, e como que isso funciona? Enfim, é não entrando no negócio de ser bom ou ruim, mas é diferente, e qual o efeito que isso entra nessa, enfim, para as nossas vidas hoje em dia, a gente tem uma produção excessiva e que ela também acaba sendo atravessada pela indústria, não só pela indústria do audiovisual, que quer, enfim, que visa o lucro também, mas por uma sensação de consumo rápido e eterno, então, eu vou consumir a foto, eu vou postar, eu já vou receber aquilo, então, é uma coisa, enfim, acho que é um grande desafio que traz a linguagem audiovisual, por outro lado, também o digital barateou muito, né, a produção audiovisual, qualquer peso, hoje é fácil você, enfim, produzir um filme, muito mais como era antigamente, então, isso, por outro lado, tem esse outro lado, de uma democratização disso, que também é interessante em se pensar, enfim, nisso, né. eu acho que é você dar também um novo gás, aí eu trabalho do Cine Duque, né, quando você faz essa reflexão do próprio trabalho, enfim, da metodologia deles, aí a gente entra na parte do documentário, eu gosto quando você termina na página 24, quando os dois últimos parágrafos, eu acho que são, enfim, são questões, assim, que você não coloca lá na frente, mas que ela traz, como, por exemplo, com quais memórias nos identificamos, são questões, assim, que motivam a gente até a pensar, né, esse trabalho, como desejamos nos representar, quais estranhamentos nos enriquecem, aí entrando já na parte da, da parte do cinema e educação, aqui, novamente, aqui eu acho que você poderia ter desenvolvido melhor como que se dá, como que é o trabalho dessas oficinas, né, que eu acho que aqui você traz, você traz a história, mas você também não desenvolve muito, você cita as fontes, não desenvolve muito a história do Cineduc, aí chega uma hora que eu ficava pensando, será que criaram outros Cineducs pelo Brasil? E aí, não, então era só o do Rio que ele ia fazendo as oficinas, e como é que se dava isso, né, esse apoio, enfim, seria também interessante trazer, né, como é, enfim, se era um grupo só, se surgiram outros, se eles são integrados, se as oficinas acabavam sendo, é, apadrinhadas, se tinha outros grupos apadrinhados pelo Brasil, enfim, se como que se dava essa, toda essa estrutura, né. Aí, aqui também, na página 28, você apresenta as oficinas, e aí eu fiquei perguntando também, essas oficinas foram, acho que foram apresentadas lá em São Miguel do Gostoso, que você fala que teve, foram, a escolha do lugar se deu porque foram várias oficinas, ou se elas são, elas são atuais, são as oficinas oferecidas hoje, ou são de algum indicamento, ou como que foi, então, essa, essa construção, né, e quais foram oferecidas lá em São Miguel do Gostoso, aí a gente entra na parte da experiência do Cine Duque lá, né, eu acho que deve ser uma coisa fantástica, é uma cidade pequena, não conheço, mas de 10 mil habitantes, enfim, que tem grande, que tem uma experiência, assim, enfim, de, com o novo, né, tá sempre recebendo, é turista, mas você parar uma cidade pra fazer um filme desse deve ter sido um grande acontecimento, e ainda mais que não só foi a produção, como depois a exibição, né, que teve a amostra de cinema, então deve ter sido um grande, um grande acontecimento lá local, e é muito interessante para as pessoas se verem, né, verem as suas histórias, sua memória, tomar corpo, tomar materialidade, né, numa, numa sala do cinema que, enfim, tem ainda todo esse, esse encantamento, né. Enfim, aí continuando, aí aqui, novamente, quando você traz o, enfim, a parte do contador de causa, aí eu acho que é contar isso, como é que foi essa, essa dinâmica dessa oficina, como foram, enfim, como foi essa divisão do trabalho, se todos eram, fazem parte da oficina, desde a produção, ator, enfim, na análise, na análise do filme, eu gosto, eu gosto bastante, adorei quando você trouxe na 34, o interdiscurso, é do Caipira, né, que você é, e aí é super interessante, ou seja, você tem, como esse interdiscurso, ele é muito maior do que a, sei lá, a própria, enfim, como ele, parece, de certa forma, até como se ele cegasse, você tem, enfim, uma história local, você tem personagens locais, mas você tem toda uma construção de uma memória, por esse interdiscurso, que deve ser a pessoa rural, né, o Caipira, né, então você, você traz isso muito bem, me lembrou até de um livro, da, que chama, um livro pequeno, da Ione Leite, da Dinacalu, que ele fala sobre, como falam os brasileiros, e aí ela mostra exatamente como no Nordeste, né, a fala nordestina, ela foi influenciada pelas novelas da TV Globo, de como o Nordeste, eles viam, eles começaram a ver aquilo na novela, então começava-se a pensar, poxa, então será que a gente deveria falar desse jeito, e como isso foi influenciando? Então, novamente, esse interdiscurso, que já está presente há muito tempo, ele acaba, né, ainda tendo marcas, assim, no seu, no filme, como você muito bem notou, né. Gosto também, quando você traz o Curtini, com a intericonicidade, que é, que é, bem parecido, né, com o interdiscurso, mas, quando você traz, por exemplo, aquela cena do arbusto, que eu acho que, para mim, foi a melhor cena do filme, ela tem, como você falou, sem corte, ela tem, enfim, uma cena muito bonita, quando você entra o casal, enfim, o arbusto balança, e aí eu acho também bem interessante, que aí tem novamente o interdiscurso, aí do humor, enfim, um humor de repente, um humor nordestino, e o arbusto balança, e depois sai a família, né, mais com a cabeça baixa, com a cabeça baixa, enfim, acho isso, enfim, é muito bonito, foi uma bela sacada, né, dos, tanto do filme, você também, enfim, de analisar isso. A questão é, eu acho, da música, você também traz, eu acho que a análise do discurso, ela acaba buscando, é, regularidades, então, às vezes, a gente mostrar que as coisas não são, é evidente, né, então, você pensa assim, você ouve uma música, você vê um filme, você tem uma música, e vai naquele embalo, né, que a música, geralmente, no filme é utilizada muito para produzir esse sentimento, e você vai no embalo, mas ela tem um sentido ali, né, então, aí você tanto faz isso, e aí, enfim, acho que é buscar outras, essas regularidades que se apresentam na produção, né, e aí, dando, enfim, alguns exemplos, a música, por exemplo, o som, ela está em todo o filme, ele aparece em alguma parte, ele compõe a cena, né, tem uma parte no nosso final que é festa, que é música, quando, então, ele compõe ali a cena de uma festa, né, ele está na passagem do tempo, apenas, ou seja, você tem vários elementos que a linguagem audiovisual nos dá para você fazer uma grande análise, ela vai sendo recortada, e junto, depois, no final, ela acaba juntando, então, a gente tem desde a música, tem, por exemplo, o enquadramento, que você pode analisar essa regularidade, como que é, que os produtores, né, os jovens, quando fizeram esse filme, iam na evidência e tal, foi assim, mas aquilo ali tem no inconsciente deles, acaba deixando essa materialidade, então, desde o enquadramento, o plano, como faz, quem faz parte do plano dessa linguagem, a fotografia, como é, o figurino, você já trouxe essa análise do caipira, então, como é o cenário, eu acho que você pode trabalhar e ir recortando isso tudo e buscando essas regularidades durante o filme e depois fazer, juntar tudo que vai ficar um belo trabalho. Aqui no final, você traz também, quando você fala, interpretação dos não ditos, revelados, aqui me lembrei muito da Aini Orlândia, a Evelyn, não sei se a Evelyn vai contar comigo, mas a Aini tem um filme, tem um livro muito bom, que me lembrou também aqui, quando eu vi esses não ditos, que são as formas do silêncio, que é um livro fantástico, que tem, enfim, que é pequenininho, eu acho que era bom você ler, que também ele é muito inspirador, esse livro, ela vai partir do, enfim, do Evangelho de São João, quando se fala no princípio era o verbo e a Aini inverte isso e fala no princípio era o silêncio. Então, no silêncio é toda essa potência do dizer. Então, eu acho que a análise do discurso ela traz muito isso, ela nos ensina que tudo pode ser dito de praticamente, de quase infinitas formas. E, então, o que esses jovens tentaram dizer, além disso, muitas outras coisas eles não falaram, porque você tem toda essa potência de possibilidades infinitas de se dizer, parece que, e aí você olha, enfim, o filme é feito por jovens como se fosse uma coisa, ah, é simples, é uma linguagem simples, mas não. Ali tem muita coisa e muita coisa também que não foi dita. Então, pelo não dito, você pode trabalhar isso e pensar nisso como essa potência do dizer que seleciona essa memória, né, para, enfim, de São Miguel do Gostoso. Na parte 5, nas considerações preliminares, eu gosto também quando você traz outros ângulos, você estava numa outra posição sujeito, como a Evelyn falou, eu acho que é importante você ter essa paixão, mas chega um momento que você tem que separar essas duas posições, mas você já demonstra essa preocupação no final, quando você fala, eu quero ver de outros ângulos que antes não conseguia enxergar, então é outra posição agora que você está, então você já traz essa intenção e você vai, acho que você vai conseguir, sim, acho que essa análise vai trazer uma grande contribuição, né, para, enfim, para essa formação política e reflexiva do Cine Duque, que acho que é, enfim, é muito, é muito importante. No final, eu acho também que você cita que a possibilidade de fazer uma oficina, né, com jovens e apresentar isso para tentar, enfim, julgar assim como se fosse assim um grande trabalho coletivo de análise do discurso, o que eu achei, enfim, fantástico, escrevi até uma palavra que talvez não possa pronunciar, F-O-D-A aqui, que eu achei muito, muito bom, nunca vi isso aqui trabalhando, né, com análise do discurso, não sei se você vai ter tempo, aí você tem que negociar com os seus orientadores, mas certamente se não der agora pode ser num doutorado, enfim, acho que trazer essa experiência, que aí você tem os dois, você fecha um grande ciclo, né, você teve a questão da educação do audiovisual para a produção desse filme, você passou todo esse conhecimento, fez essa grande troca, produziu um filme que retorna para São Miguel do Gostoso, né, que é assistido, que torna essa memória acumulativa, enfim, que entra nesse grande, nesse interdiscurso, e depois você faz novamente, com análise do discurso, você traz e começa a pincelar, não, que nem precisa ser com os mesmos jovens, pode ser, enfim, com outros jovens, né, com outra oficina, e você faz novamente essa análise toda de como isso se dá, e aí a reflexão fica, fica extremamente, enfim, profunda e significativa. E para finalizar, eu também, eu, o Ailton Krenak, ele escreveu um livro, né, agora esse último que ele escreveu, que chama A Vida Não É Útil, que ele vai justamente falar sobre essa, enfim, a gente tem uma pressão muito grande do capitalismo, que é pensar essa educação para formar pessoas, então a gente tem uma busca, assim, ah, eu tenho que ser, eu tenho que me formar para ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor engenheiro, e aí ele vai mostrar que exatamente que não é isso, né, o grande prazer da vida está aí a gente vivendo, enfim, a gente talvez não saiba qual é esse grande sentido que a gente está aqui, mas é isso, e a gente vivendo, eu acho que esse filme, esse trabalho todo do Cine Duke traz um pouco disso, né, enfim, ali, ainda que ali saiam, possam sair grandes cineastas, mas eu acho que o principal não é isso, o principal é justamente você pensar essa reflexão e viver essa experiência, acho que esse é o grande barato, viver essa experiência do audiovisual, da reflexão, do olhar, e aí trazer isso para a vida, é isso, a vida vai aí, ela vai seguindo o seu rumo, o que ela quer da gente é muita coragem para conseguir ir adiante. Obrigado. Uau, obrigado, Diego, muito obrigado mesmo, além desse arremate, tão emotivo até, mas, enfim, quero registrar essa contribuição importante das referências que você traz para a nossa leitura, mas também destacar que no documento final nós vamos explorar melhor essas razões por que escolhemos o filme, este filme, e essa descrição, essa descrição maior do histórico, da história do Cine Duque, um pouco mais, eu acho que, quando você, não era, enfim, não era uma referência para a leitura da Ana Paula, imersa, mas para a leitura sua, enfim, acho que foi importante para a gente rever aí e calibrar melhor essa descrição, não só do histórico do Cine Duque, mas também do processo, a gente deu tanta ênfase nisso, no título do trabalho, de ensino audiovisual, e acho que a gente deve realmente investir. Muito obrigado. Suas considerações, enfim, eu vou passar para a professora Evelyn, que ela vai fazer um esforço de falar também, apesar de estar rouca, mas, enfim, Diego, muita gratidão por ter essa interlocução em alguns trabalhos que você vê, ela é uma interlocução que tem nos ajudado e muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Diego, pelas suas observações. Eu acho que você falou algumas coisas que eu registrei aqui como importantes quando você aponta essa construção de documentos e arquivos, o filme, e análise do discurso, o trabalho, a coisa... O telefone vai tocar justo na hora que a gente está falando. e aí a gente, a análise do discurso trabalha com esse conceito de arquivo, e acho que a gente tem que pensar um pouquinho mesmo, acho que ele, ao comentar isso, a Ana Rosal, qual o arquivo imagético daquele grupo lá? O que já tinha passado por eles? Nunca tinha passado nada? o que circula como imagem, mesmo como discurso narrativo, que ajude a construir essa narrativa imagética, de alguma maneira. E eu só vou me ater nisso. E há uma coisa que o Diego falou, porque há sempre uma... Eu tenho sempre um embate com a Ana Rosal, falando assim, mas você está querendo falar da importância do Cineduc, na metodologia do Cineduc para essa construção de memória. Como é que isso se dá? Qual é o impacto? Então, a gente tem que, de alguma maneira, olhar para a forma como é feita, a metodologia de como é feita. E aí, eu acho que uma coisa que ele disse, eu acho que ele tem muita razão quando ele fala nas sequências, nas buscas de regularidade das sequências, na escolha da trilha sonora e nos enquadramentos. Eu acho que talvez, se a gente olhar um pouco mais decidamente nesse filme com alguns enquadramentos e como é que eles estabelecem uma regularidade, essa cena que você mostra, eu gosto muito porque eu acho que a trilha sonora, no meu entendimento, mais do que a imagem, ela é mais ainda sugestiva, quando eles vão para trás da moita e a música fica naquele frevo primilicando, ela compõe de uma forma muito evidente, muito icônica, mas eu acho que ele é muito firme, muito forte. Então, eu acho que a gente buscar nessas regularidades, eu acho que pode ser um trabalho e aí sim a gente entra na forma como aquilo foi feito, na forma como ele foi despertado e como aquilo constrói e, de alguma maneira, ressalta essa construção de memória, de identidade daquele grupo. Eu acho que eu estou muito feliz com as contribuições e com a conversa de hoje, porque eu acho que vieram nos ajudar em pontos que a gente estava tentando ver de que modo isso poderia ficar melhor evidenciado. então, eu acho que você tem ainda um trabalho grande pela frente, eu acho que algumas pontuações da Ana Paula vão demandar um pouco mais de atenção, mesmo que você não esgote, não tenha a pretensão de esgotar a temática, mas que pelo menos aponte e que traga para nós, como leitores do seu trabalho, alguns dissensos que existem em algumas áreas que é importante assinalar. Então, eu acho, eu só tenho a agradecer, peço desculpas mais uma vez, porque hoje não estou nos meus melhores dias, mas eu estou muito satisfeita e eu acho que o seu trabalho e a leitura, a redação, a Ana Rosaura, a Rosaura tem uma escrita muito acolhedora, muito envolvente e é isso, é uma pessoa apaixonadíssima pelo que faz e a gente tem que de vez em quando como orientador tem que dar uns puxões para ela sair um pouco desse objeto que é ela e o Cinebdu que estão ali muito misturados. Mas eu acho e isso tem uma grande vantagem no meu entendimento é que a gente é apaixonado pelo que faz, mas causa grandes problemas que a gente às vezes não vê coisas que a gente precisa ver. Então é preciso que e a banca de qualificação eu acho que alunos de modo geral morrem de medo dela, mas eu acho um momento riquíssimo porque onde a gente vê o caminho que está dando e até para os orientadores também que abre possibilidades ainda não deslumbradas. Então eu só tenho a agradecer muitíssimo o dia de hoje. Tá bom? Então, Elezer, por favor. Elezer. Então, não, agradecer e eu tive a oportunidade de comentar naquele momento ao final da fala da professora Ana Paula e também ao Diego e reforço aqui, enfim, o quanto vocês nos ajudaram e a gente tem essa etapa, né, de fazer um momento de deliberação. Professora Evelyn, eu posso fazer uma logística de compartilhar um link e a gente tem que fechar nossas câmeras e fechar... Ana Rosana, eu quero... Desculpa, por favor, Ana Rosana. Não, eu só quero agradecer as contribuições do Diego, que eu não cheguei a falar. Muito obrigada. Temos um outro problema, professora Evelyn, é que a paixão está vindo pela análise do discurso também, estou completamente... Esse é um grande problema. E só para ilustrar também, aquela cena que vocês gostam, ela foi realizada com a equipe inteira atrás da moita, sacudindo a moita, talvez falte isso também, não sei o que vocês acham, de contar como foi feito, porque foi muito engraçado fazer aquilo, enfim. De quem partiu a concepção, e de quem propôs a encenação, eu acho que é fundamental saber. Acho que mais até de saber exatamente como ela foi feita, não entendi mais. Mas eu acho que o resultado é muito interessante, é muito... Enfim, é uma imagem que a gente já imagina pelo olhar libidinoso inicial, para a ida para trás da moita, a moita tremenda, a música e tal, mas a construção ficou toda muito bonita, para uma situação como aquela, naquela de jovens, pela primeira vez ficando com ela. É uma elipse temporal bem sofisticada, sofisticadíssima, porque não sai com um só, quem sai com um na barriga, porque eu imaginei que fosse sair com um na barriga, não sai com um. Eu adorei a fala do Diego também, parece que a gente combinou de falar, porque eu já estava tensa de ter falado demais, quase não falei da parte da análise em si do filme, do cinema, mas eu gostei muito das coisas que ele trouxe, concordo. Eu gostei muito, se desse a nossa, já vai ganhar. Eu sou toda. Obrigado a todos também, achei o trabalho ótimo. Talvez, Ana, tenha um, talvez você encontre também, lembrando uma outra referência, a Tânia Clemente, ela estudou a UFRJ, ela estuda análise de discurso, imagem, mais fotografia, mas talvez você consiga também, lendo alguns trabalhos dela, pensar o que chama atenção nesse, talvez seja mais perto, e aí complemente os trabalhos da Suzy também. Bom, eu não sei se Diego, Diego, eu consegui mandar por e-mail e por WhatsApp, não sei se a professora Ana Paula recebeu por e-mail um link para irmos lá rapidamente, deliberarmos e voltamos aqui, não sei se a professora tem algum encaminhamento. Manda para o WhatsApp. Manda agora. A gente fecha aqui, recebeu sim, acabei de dizer que recebeu. Então, basta a gente fechar a câmera ou sair dessa sala e depois voltar para ela. Não, não, você pode ficar aí, a gente está na outra sala e já volto. Tá. Tchau. 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 Também estamos aqui de volta. Professor Elen, que é o Abreu. Ana Rosaura. Eu não sei se a Ana Rosaura. Isso não é. Não, ela é certa. Pode, pô. Ok. Então, Ana Rosaura, a banca se reuniu e deliberou, deliberou sobre o seu exame de qualificação de mestrado, projeto de dissertação intitulado Abordagem de Ensino da Linguagem Audiovisual do Semeduque na Construção da Memória Social da Juventude Gostosense. Depois da sua apresentação e da arguição, a banca, em reunião privada, considerou o seu trabalho aprovado e recomendou que você incorpore as recomendações da banca. Então, você está aprovada na qualificação, Ana Rosalba. Estamos. Muito obrigada. Muito enriquecedor esse momento. Estou muito feliz. Muito feliz de participar. Queria agradecer, ainda que você... Esqueci de comentar que você fez a homenagem lá da foto e eu não conhecia aquela foto, que ela não tinha mandado. Ela teve que fazer um índice remissivo da foto, porque eu fiquei procurando quem conseguiu. E aí, fazer homenagem também. Eu não sei se eu já tinha te falado desse livro, Trabalhadoras do Cinema Brasileiro, que eu tenho um capítulo sobre cinema e educação, em que eu defendo... São livros sobre mulheres, né? Além da direção. E as mulheres de cinema e educação. E aí eu trago as mulheres importantes, eu escrevo com mais duas companheiras. e tenho aqui a Ana Rosaura, que eu falo dela, que aos nove anos falamos do Cinedu, que algumas coisas que ela já falou aqui. E com ela aprendi muito sobre a importância do corpo inteiro na aprendizagem, especialmente da linguagem audiovisual. E como facilitadora de biodança, continuo me instigando a pensar cinema, corpo e educação numa perspectiva de pedagogia mais integrada. Então, fica. Então, eu vou pedir um favor a você. Eu estou indo a Salvador, para o casamento de um sobrinho. Me dá o seu endereço, que eu vou aí, faço questão de ter um livro autografado, eu trago para a Ana Rosaura. Ah, que ótimo! Obrigada. Obrigada, muito feliz. Um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada também. Eu vou encerrar aqui a gravação.